por exemplo, qual foi a minha terapia quando eu peguei a Covid? Eu pensava nas pessoas que já tinham se salvado, por isso que eu gosto você focava no lado bom eu gosto do jornal assim, olha a pessoa dá a notícia triste poxa, um exemplo, mil pessoas morreram, mas 10 milhões se salvaram, aí eu pensava poxa, eu sou uma dessas 10 milhões eu vou ser uma dessas 10 milhões então o meu pensamento positivo era tudo aí, eu vou sair dessa eu vou ficar bom, eu vou ficar bom eu vou ficar bom, eu vou ficar bom, eu vou ficar bom então você tem que ter um pensamento muito positivo, eu aprendi muito nesses 8 dias que eu fiquei ali você começa a ver que você não é nada de nada, sacou? se você não tiver realmente a saúde eu perdi muitos amigos, você vê a perda do Paulo Gustavo, pra mim foi uma perda muito grande porque eu convivia com o Paulo Gustavo e quando eu comecei a fazer meu stand-up lá no Teatro de Grandes Atores porra, bicho, eu fazia a sessão às 11, ele fazia às 9 eu via o Paulo Gustavo durante os 9 meses da minha vida, eu via ele todo dia ele arrebentando, né cara? ele tava iniciando ali ah, no começo? exato, eu tô falando lá de 2010 caramba, ele não era nem o fenômeno que não, não, não ele ficava, ele sempre olhava pra mim e falava Sérgio Malandro, o que eu tenho que fazer pra você ver meu pra você ver o meu ele brincava, ele olhava pra mim e falava eu tenho que chupar teu pau pra você ver o meu show é, eu tenho que chupar qual pau? o teu, do teu filho porque você não vê, porque você não chega antes ele era muito engraçado eu adorava ele, então ele sempre tinha uma piada sempre tinha uma piada aí um dia eu cheguei eu vi ele ali, ele fazia o imperativo e fazia, começando o negócio da minha mãe, uma peça de repente, brother, ele virou um fenômeno então eu via ele ali ele era sempre, eu encontravava ele no camarim porque, pô, eu chegava às 10h mais 11h meu show era às 11h e dele era às 21h e ele falava, por que você não vê no meu show antes e tal tanto que um dia eu cheguei antes já era bom? era, era muito engraçado todo mundo ria, se divertia muito aí ele me sacaneou o tempo todo na peça aquele jeitão dele e tal então eu convivi com ele uns 9 meses então eu vi ele começando de repente, no meio desse caminho eu vi que o cara virou um fenômeno, brother pô, ele arrastava multidões pô, eu sou do cinema eu já fiz vários filmes, bicho eu fiz Menino do Rio fiz Garota Dourada eu fiz o Lua de Cristal Sérgio Malone Sérgio Malone na Lua de Cristal o nome do filme era esse Sérgio Malone na Lua de Cristal um nome imenso Sonho de Verão Espetor Faustão e o Malandro Zé Ventura e Sérgio Malandro o Trapanão na Arca de Noé então quando eu fiz vários filmes e pô, todos os filmes que eu fiz Menino do Rio foi recorde de bilheteria Lua de Cristal da Xuxa Xuxa e Sérgio Malone na Lua de Cristal pô, meu irmão isso explodiu explodiu Sonho de Verão explodiu Espetor Faustão e o Malandro pô agora, meu irmão quando esse menino Paulo Gustavo fez o minha mãe uma peça dois que deu cinco milhões de repente a outra de repente a minha peça três deu onze milhões eu falei meu irmão isso é um fenômeno do cinema esse cara conseguiu tudo que muita gente durante muitos anos não conseguiu então porra quando a gente perdeu o Paulo Gustavo fiquei assim pensando a gente não tem nem a dimensão ainda do que foi essa perda imagina o que ele ainda ia criar o que ele ia trazer de alegria ele era alegria pura eu fui na festa do lançamento do filme eu me encontrava com ele no multishow ele participou do júri do prêmio multishow de humor o Pedro Antônio que é diretor do meu filme que eu vou filmar agora o Sérgio malando errado que deu certo o Pedro Antônio já foi diretor do Paulo Gustavo falava milhões de coisas como é que ele era ele me encontrava fazia uma festa eu encontrei com ele no aeroporto aí fui lá e dei um beijo na barriga dele tá grávida tá grávida eu tô grávida o Sérgio malando mas não fica me beijando você tá gripado ainda tem esse negócio você tá gripado porra quando ele ia ter o nenenzinho então porra bicho a medicina ela nos ajuda bastante sacou o doutor